A história da Boa Vista no Atlântico durante 500 anos dos naufrágios e ataques piratas à abolição da escravatura vai dar origem a um museu naquela ilha, a segunda mais procurada pelos turistas em Cabo Verde. Na verdade o que estamos a fazer é repor, como tinha mencionado noutras ocasiões, uma certa justiça e justeza à ilha da Boa Vista. Porque o grosso despoio que temos aqui no Museu de Arqueologia da Praia é proveniente do trabalho ou dos trabalhos de investigação subaquática realizados entre a finais de 1990 até 2004, 2005, na ilha da Boa Vista, dotando a ilha de um equipamento cultural de visitação não só da comunidade, mas também dos turistas que reclamam com uma certa dose de razão porque a ilha da Boa Vista é muito limitada em termos de espaço e atrativo turístico. Descoberta em 1480 por navegadores portugueses, a ilha da Boa Vista está a 450 quilómetros da costa africana e conheceu o seu desenvolvimento a partir do século XVII, quando se percebeu a qualidade do sal ali existente que se tornou na sua maior fonte de rendimento, atraindo empresários de vários pontos, incluindo estrangeiros. Assim, a costa da Boa Vista ficou também conhecida por ter sido palco de históricos, naufrágios e ataques de piratas e corsários uma vez que assumiu o papel crucial na exportação de sal a partir de Cabo Verde. Só na segunda metade do século XIX, há registro de pelo menos 50 naufrágios ocorridos ao largo da ilha de navios de várias nacionalidades. Toda a narrativa expositiva que será colocada no museu não é somente à volta dos naufrágios, dos barcos, das suas rotas e da sua carga possivelmente, mas também da própria ilha da Boa Vista no contexto geoestratégico. A ilha teve um papel semeiro, por um lado, por ser a ilha mais ocidental do arquipélio e, não menos importante, funcionou enquanto espaço de vigia após a abolição da escravatura. O futuro núcleo museológico de arqueologia da Boa Vista será instalado no antigo edifício da Alfândega, em Salrei, formalmente cedido ao Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Legenda Adriana Zanotto